Amaziada, ó com quem eu vim buscar aqui, na funeca, tá zera de novo, vim buscar a BMW M3 aí, tá zerada de novo, fizemos o trampo aqui da pintura, filézinho, e agora nós vai dar um susto né, no meu bolso, ó, vai ser de pó, sejam, vou trocar essa gadinha aqui, eu vou comprar uma de carbono, ela é adesivada, comecei a tirar o adesivo e não tirei, mas é isso, ela tá de volta, quanto tá pode, ó, 9,29, 9,29, que susto, hein, que susto, é isso, vamos que vamos, bora, E aí, rapaziada, boa tarde pra nós, hein, como vocês estão, tranquilo, estamos indo em direção aqui da Fox Rodas, vou trocar as rodas do carro, vou colocar as rodas originais dela, É, como vocês viram aí, peguei o carro lá na funeca, o carro tá filézinho, só que agora eu vou... Perigo reportado à frente, vai consciente! Vou deixar já vir ali, só que agora eu vou colocar as rodas originais, porque eu pedi umas rodas novas e infelizmente não chegou até hoje, né, então eu tô esperando as rodas novas chegarem, né, gostaria muito que já tivesse chego, Mas infelizmente não chegou, ia ser da hora se tivesse chego, viu? Estamos indo ali, mano, acabei de abastecer o carro, é, paguei 9,29 na gasolina, e adivinha, gasolina abatizada, olha que legal, é, o carro tá com pouca força, Deu o alerta aqui, que é pro professor do problema, aí fica difícil, talvez o posto lá, quase ninguém abastece com o pódio, não deve ser gasolina abatizada, mas, infelizmente, Felizmente, ou às vezes tem alguma sujeira, né, mano, tô indo lá, tá mó trânsito, tô indo em Itu, na Fox Rodas, caranga tá aí, ó, de volta, toda filézinha, tá levando as rodas aqui, ó, Vamos colocar uns pneuzinhos dianteira, tá com R88 na traseira, vamos colocar a 22535 na dianteira, é isso, bora lá, vai guardar, né, pra resolver as coisas Aí, rapaziada, tamo chegando aqui na Fox Rodas, hein, bora ali trocar a roda da M3, vamos colocar uma original Pai, tem até medo aqui, esses carros meio largam E aí, rapaziada, Rapaziada, chegamos aqui no Rocha Fox Rodas, certo? O carrinho tá aí com as rodas da M2, que eram do Petrohead, mas a gente vai devolver pro Petrohead, que ele pediu pra gente E vamos colocar as rodas da M3, mesmo original, que é essa daqui, tá com pneu Toy R88 atrás E na frente a gente vai colocar outros pneus, bora desenrolar isso aí, que vai ficar da hora Depois eu arrancar esse filme aí, pra dar uma... uma visual a mais no carro, que vai ficar da hora Aí, já tamo montando aqui o pneu, 2335 na dianteira Ali também Para desenrolar, né E aí 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 A água é bonita, hein? Tá maluco. A água é bonita, hein? A água é bonita, hein? A água é bonita, mas se ligado o bagulho já acendeu o bagulho de propulsor. E aí, rapaziada? Pintei umas pinças, ó. Que da hora ficou. Isso também. Pintadinho. Tá com o espaçador ainda. Tem um espaçadorzinho bem fininho aqui, ó. Falou! Aí, aqui também. Da hora, né? Da hora ficou, mano. Preciso... Esperar receber o paralama aqui, pra trocar. Tem que ter uma gratazinha daqui também, ó. Essa daqui eu quero comprar em fibra pra trocar. Que essa daqui tá adesivada, ó. Muito feio, ó. Saindo as rodas antigas do Petrol Red aí, ó. Colocar as original. Tá da hora. Aí, colocando as rodinhas Origins. Deporta. Fica da hora. Não vou esquecer não, viu? Muito bonitinho. Pra lá, vai. Pra lá, vai. Os pneus vão de pista. Ah, aquele pneu é top, hein? Você é louco. Esse pneu ali é desacabe. Aí, agora sim, hein? Bem mais bonita que as rodinhas da original. Pelo menos eu achei, né? Tá alta. Tem que baixar um pouquinho. Bora. Aí, tinha colocado 2, 3, 5, 35. Mudamos pra 2, 5, 5, 35. Melhor. Bem mais bonito. Colocar do lado de lá também. Aí, agora sim, hein, mano? 2, 5, 5, 35 na frente. 2, 7, 5, 35 atrás. Tem que dar uma baixadinha na frente. Vai ficar o mais legal ainda. A traseira tá baixa, hein? Aí, sim, meu parceiro. Agora ficou doida. Você tá doido. Com essa rodinha original, bagulho de capilo. Louca demais. Top. É isso, rapaziada. Está aí. De volta, maledre. Certo? Bonita, hein, mano? Acho que a única coisa que falta agora é arrancar esse filme. Bem mais louca que a rodinha original. Tem que dar uma baixadinha na dianteira. A dianteira tá mais alta que a traseira. Vou dar uma baixadinha. Mas é isso. Ficou show de bola demais. Tamo aí, ó. Certo? Tem que trocar os pneus. E marcha na mototaque. E aí, curtiram? Comenta aí o que vocês acharam. Caso da rodinha não. E aí, bora, jovem? Bora? O que vocês acharam? Comentem aí. Eu curti demais, mano. Você é doido. Você é doido.